Olá, oi a todos, pessoal, já uma muito boa tarde, início de uma boa noite para cima, início de uma boa noite para todos os nossos seguidores e comunidade que começa a entrar aí desse lado. Boa noite, alegria, boa noite, Laurentina, Josefina, Constantina, Márcia Lopes, Oscar Alha, Dulfo Dias, Liantina, ai, boa noite, a nossa Vitória, a Carmo Pereira, a Elsa, a Marta, a Catarina, a Sara, a Jussara, a Vitória, a Liantina, a Limpudina, o nosso Francisco Serra Loureira, um grande abraço, senhor solicitador, para sim, para a nossa Ordem dos Solicitadores, um grande abraço aí para a nossa Jusinha, para a nossa Urte, e sejam bem-vindos a mais um grande directo deste nosso Seboros que nos unem e hoje a dar tudo aqui assim, já a pensar não no Carnaval, mas no dia a seguir, no dia dos namorados. Com tal, hoje decidi dar duas numa só, juntar por um lado o dia dos namorados com as nossas ervinhas aromáticas, as nossas aromáticas vivas e mudar o alinhamento, mudar o alinhamento desta brincadeira e fazer um bel doce. Eu sei que muitos nós ficamos assim, ai, chefe, um doce, mas há outros que dizem, ai, esfregava a mãozinha de uma na outra, ai, um docinho fica sempre a calhar. Não é a minha Ana Carvalho, não é a minha Ana doces, não é a minha Ana da Confeitaria, é assim, senhor, José Bernardino, a Liantina, um bel docinho fica sempre bem bom. A minha pava diz que, e na tantos verdes, e hoje até parece ser aquecer um doce daqueles bem aromáticos. Como tal, decidi fazer um doce, a pensar no dia dos namorados, e vamos fazer um brownie de chocolate e sal bananás, a acompanhar com um creme de chocolate branco e hortelã. Ai, que coisa tão bonita! Então o chefe mistura uma na uma, da outra na outra. É verdade, vamos trabalhar aqui assim com estas belas aromáticas, as nossas ervinhas aromáticas da vinda e do coração das nossas aromáticas vivas, numa deliciosa e extraordinária surmesa a pensar no dia dos namorados. Para tal, vamos aqui assim ver o que é que fizemos para esta receita. Uma bela salva ananás, não sei se vocês conhecem. Ai, não que não salvas, minha menina, salvas o ananás e não salva, aqui assim salva tudo. Uma bela salvazinha ananás, fica assim, deliciosa, porque plantinha tão bonita. E vamos também buscar aqui assim a nossa bela hortelã. Hortelãzinha aos molhos, aqui assim uma hortelãzinha bem bonita, bem gostosa, bem deliciosa, uma bela hortelã. E vocês dizem assim, então mas isto combina, às vezes mostrar mais do que uma erva aromática numa receita. Combina e combina muito bem, é verdade, meu Nuno Figueira. Então, para o bolo, vamos pesar de um bocadinho de manteiga, um toquezinho de açúcar, pode-te usar uma farinha de trigo ou então uma farinha de arroz, para quem não quiser que é um lúten, cacau, depois um bocadinho de fermento, quatro ovos, batemos tudo e fazemos as boas. Para o creme, vamos pesar de um bocadinho de leite, um bocadinho de chocolate branco e fazemos assim das boas com mais uma ervinha aromática. Já sabem que para o creme hortelã, para o bolo, vamos misturar isto no dia, vou-vos ensinar com o bolo, com um pedacinho de salva-ananás. Ai não que não salva o ananás, salva o ananás e não só salva muita coisa, salva-se senhora. Então, vamos começar aqui assim, ah, não me esqueçam do nosso chocolate, ai não que não chocolates, chocolates aqui assim como deve ser, um bel chocolatinho. Vamos começar a fazer a nossa receita partindo o chocolate, fazendo uma tacinha e começando aqui assim a fazer as boas. Temos que meter o chocolate para fazer assim uma deliciosa sobremesa. Partimos o chocolate, esquerda, direita, cima para baixo, para um lado e para o outro, para a esquerda e para a direita e vamos começar aqui assim a partir o nosso chocolatinho todo, como deve ser, para ficar assim, bem, bem, bem naquele ponto loucura, bem, bem, bem naquele ponto de tentação máximo da vida. Partimos o nosso chocolatinho todo, como deve ser e agora sim vamos pegar neste chocolatão todo, ai não que não fica assim tão achocolatado, vamos aqui assim pegar neste chocolatão todo e vamos desde já misturar com a nossa manteiguinha. Misturamos aqui assim o chocolatinho com a nossa manteiga e vamos levar isto ligeiramente assim, a mexer ao micro-ondas. Podemos colocar de mil e uma maneiras de efeitos, eu vou decidir colocar aqui assim no micro-ondas para não sujar muita doença. Então, pegamos o nosso direx de vidro e colocámos no micro-ondas, sabiam que o micro-ondas é que é só o elemento de dentro para fora. E muitas vezes o chocolate pode não parecer derretido, mas convém nós mexermos o chocolate. E sempre que mexermos o chocolate, verificamos assim que ele acaba por estar derretido. É um dos trucos muito importantes. Então, o nosso chocolate vai estar a derreter e assim também evitamos utilizar o nosso banho-maria e vamos assim fazendo das boas, com certeza que sim. Está o chocolate aqui assim a derretir? Mal-maria, mal-maria, vamos ver como é que ele já está a derretir. E vamos começar a preparar os restantes ingredientes. Salva-ananás. Uma erva-aromática muito transversal, que dá para fazer pratos salgados, mas também dá para fazer inúmeros pratos doces. É verdade. E estas receitazinhas vêm mesmo a calhar, porquê? Porque há bem que o dia dos namorados está um dia de tempestade. E vocês, eu sei, podem pegar na vossa cara metade e ficar a fazer bolos pela noite fora. Ah, não que não podem. Ou então, podem pegar no Zé e dizer assim, Oh Zé, vai comprar salva-ananás? E se não quiser comprar o salva-ananás, manda vir da loja online das nossas aromáticas vivas, que entregam na sua casa uma bela salva-ananás. Como introduzir a salva-ananás, ou assim, estas ervinhas aromáticas, numa boa sobremesa? Perguntam-me vocês, oh chefe, como é que você bota lá para dentro? A arte de botar lá para dentro tem o que se lhe diga. E não é do pé para a mão. Há gente que diz assim, ah chefe, Fábio, isso bota-se fácil, faz-se assim, assado e fica logo feio. E eu digo, não. Tem técnica. Pegamos numa faca, e de preferência numa faca que seja mais de picar, e vamos começar a picar a nossa salva. Há quem diga que não devemos transversar o corte várias vezes para ela não ficar oxidada. Então, pegamos assim na nossa salva e picamos a salva numa boa Juliana. E eu aproveito para mandar um grande beijinho para a minha amiga Juliana que nos vê da Póvoa. É verdade, a nossa Juliana da Dajuri. Oh Juliana, já que estou aqui a que sempre que eu corto qualquer coisa em Juliana, eu lembro-me sempre dela, minha menina. Então, agora pegamos a nossa salva-ananás e misturamos com um bocadinho de açúcar. E vamos fazer aqui a chamada maceração. Picamos aqui assim isto tudo. E ao picar, estamos assim a macerar. Sempre que maceramos um alimento, vamos libertar mais sabor e mais aroma. E é uma maneira muito interessante para utilizarem as ervas aromáticas. Sabiam que as ervas aromáticas podem ser colocadas num prato salgado, no início para puxar mais sabor, e no final para puxar maior componente aromática. Mas num doce, às vezes existem também alguns truques. Uma é a infusão, quando misturamos em água ou em leite, conforme eu vou fazer ali para o creme. Outra é a maceração, quando pegamos na erva aromática e a misturamos assim com o ingrediente para ficar macerado, para extrair maior intensidade. Esta maceração podia servir de vaso para um morrito, podia servir de vaso para trita, para uma linha. Mas nós não estamos em época de morritos, minhas focas. Não, sim senhora. Estamos em época do dia dos namorados e fazer assim esta bela maceração para pegar nisto agora e mandar aqui assim para dentro do nosso chocolatinho derretido com a nossa manteiga. Em menos de nada, vamos começar a misturar assim o nosso açúcar com a manteiga e com este chocolatinho para fazer bem, 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 bem das boas. Bem, eu adoro este tipo de receitas, Valter. E porquê que eu adoro este tipo de receitas? São bem fáceis, são bem deliciosas e são bem boas. Dá para o menino e para a menina, dá para a princesa e para o dedo e também dá para si. É verdade, Cristina. Não fica à espera do Zé. Ai, Zé, vai ser dia dos namorados, o que é que vais cozinhar para mim? Surpreenda-o, Zé. Faça esta sobremesa e espero que o Zé também surpreenda-se. E também fazendo este cozinho para si, Maria Albertina. É verdade. O que é que você pode fazer? Pode fazer 30 por uma linha. Após ter esta misturinha, vamos começar aqui assim a partir os nossos ovos. Capa dentro, partimos para a esquerda e para a direita, partimos para cima e para baixo, partimos para um lado e para o outro e vamos começando aqui assim a colocar os nossos ovos, a ganharem aqui assim um alentro e a ficarem assim bem deliciosos. Pegámos aqui assim novamente, sem sujar muita louça e vamos envolver os nossos ovos neles prepararem. Então, Maria Albertina, o que é que temos aqui dentro? Pergunta-me você. É verdade, a minha Fátima Abrantes também está a perguntar. Oh, Fátimazinha Abrantes, temos coisa boa. Então, temos a manteiga derretida com o chocolate, com a adição da salva ananás, das nossas aromáticas vivas maceradas com um bocadinho de açúcar e depois com os nossos ovinhos adicionados. Vamos agora pegar aqui assim o nosso fermento, aqui assim só para crescer um pedacinho, podemos adicionar, não muito, só uma colherzinha. Pá, gosto só de dar às vezes por cá, só para não ficar também demasiado denso, com um bocadinho de fermento cá para dentro. E agora sim, vamos começar a fazer das boas. Vamos misturar assim o nosso fermento, aqui assim, desta maneira. E agora, e agora é que vão ser elas. Você já me pergunta, malta, o que é que estás aqui a fazer? Hoje não é para estares aqui. Este direto é um direto das nossas aromáticas. Sai daqui, mandioca. Ah, malta, esta gata não pode ver nada. Não pode ver nada, malta. E vocês perguntam-me assim, ah, chefe, mas porquê é que você levou para aí a mandioca? Porque ela agora tem que estar no lado e é para todos os que a do outro. É verdade, bem, isto andam aqui naquela face. E o que é que acontece? Porquê é que a minha mandioca veio para aquilo? Porque a mandioca adora uma boa ervinha aromática. Sabe o que é que a mandioca é viciada? É viciada em morder orégãos, em morder poejos, e a mandioca está viciada em salva-ananás, malta. Eu não sei como é que é com os vossos gatos, mas para quem tem uns gatinhos sabe que tende assim umas ervinhas aromáticas, então ela com estes talzinhos grossos, ui, chama-lhe um figo, e quanto mais ervinha tiver assim, aquela texturinha, opá, opá, está-lhe a cheirar bem, e a nossa mandioca é que sabe andar nisto, sabe-se, senhora? Ah, malta, é assim? Eu não tenho culpa de ter uma gata saudável que gosta de ervas aromáticas. Pois é, é assim a vida, é assim a vida, sim, senhora. Bem, agora, o que é que vamos fazer? Vamos aqui adicionar a nossa farinha, aqui assim, um bocadinho de farinha cá para dentro, não muita, também, para o bolo não ficar demasiado seco, mas vamos-lhe sim adicionar agora uma boa quantidade de cacau. O cacau, que é muito conhecido da maior parte das pessoas como um elemento proteico, neste caso, do nosso chocolate, o cacau, normalmente, é, quando pegamos na fava, também amigamos e tudo mais, já separamos a manteiga de cacau e tudo mais, e depois hidratado, temos o cacau. Existem vários tipos de cacau, o cacau amargo, o cacau ácido, eu aqui assim vou buscar um cacauzinho amargo, cá para dentro, para lhe dar assim, aquela vingoura, ai, não que lhe adicionas um cacauzinho amargozão, assim, bem sensuável, adoro sentir assim, este cacau a ser envolvido. Sintam-se só, ai, chefe, você não me vai fazer isto, meu menino. Vou fazer assim, senhor, a embolver, a embolver, a embolver, a embolver, a embolver como deve ser, a embolver minha liantina, a embolver dona budovina, a embolver misturo. Esquerda, direita, cima para baixo, para um lado e para o outro. Ai, que belo envolvimento que aqui temos, temos aqui assim um envolvimentozinho do melhor que há. Pegamos nesta misturada toda e está logo na altura de colocar isto a cozer. Para colocar a cozer, podemos pegar numa travessa e barrar a nossa travessa, ou com manteiga e farinha, ou até mesmo com um pedacinho de desmoldante. Pegamos numa folhinha de papel vegetal, sacamos o papel vegetal e vamos forrar a nossa forma. Vejam só, podemos engelhar o papel vegetal todo, para ele ficar mais maleável, às vezes é um truque. Em vez de andarmos à luta com o papel vegetal, embolhamos-o todo, assim, e o que é que acontece? O papel vegetal acaba por ficar quase como se fosse um pano. Vejam, não é maleável e com alguma elasticidade. Pegamos o papel vegetal, afintamos o papel vegetal, nas laterais da nossa forma, indo para um lado, indo para o outro, indo para a esquerda, indo para a direita, indo para cima, indo para baixo, e agora sim, vamos começar a fazer gostoso. Fazer gostoso, realmente é uma arte. Há quem saiba fazer gostoso, há quem tenha medo de fazer gostoso, mas quando fazemos gostoso, fazemos sempre a magia a acontecer. Pegamos agora, aqui assim, em mais um toquezinho de cacau. Gostam de colocar um toquezinho de cacau na base, antes de colocar... Sai daí, meu menino, querem ver? Ai, não, tu não sai. Está na hora! Está na hora, meus meninos! Está na hora! Aqui assim, na hora do outro disco, tiramos aqui um bocadinho de cacau, e agora sim, vamos colocar cá para dentro, vejam só, aí é não que não coloque a cá para dentro, vamos colocando aqui assim para dentro, o nosso brownizão todo. Assim, cai para cima, cai para baixo, cai para um lado, cai para o outro, aqui assim, o brownizão todo a cair cá para dentro, como deve ser. Assim, cai o brownizinho todo cá para dentro, assim, desta maneira. Deixem-me só provar isto. Há uma alta! Bem, se vocês sentissem aquele saborzinho da salva-danás misturado com o chocolate, bem, está mesmo a pedi-las? Está mesmo a pedi-las? Sim, senhora! Ai, não que não está a pedi-las, meu menino! Pegamos agora no nosso brownizinho, e bota o brownizinho para dentro do forno, meus meninos! Bota o brownizinho para dentro do forno, aumentamos aqui assim a temperatura, e bota o nino a cozer. Está a cozer! O nosso brownizinho está a cozer, tem estes pedacinhos da salva-danás que eu adoro, quem quiser, esqueci-me de dizer uma coisa, mas podemos fazer, e que fica seco e desidratado, quer pegar umas folhinhas de salva-danás e espetar assim por cima do brownizinho. Bem, ó malta, fica mesmo do melhor que há. Deixem-me aqui assim só, apanhar os aqui assim para vos mostrar, malta, vocês quando irem isto, até vão-se alivar. Venham cá ver, meus meninos! Estão entesiasmados? Vamos então aqui assim ver, aqui assim, ai chefe, esta salva-danás vai ficar seca, vai ficar seca, vai ficar bem boa, vai ficar mesmo assim do melhor que há. Ai chefinho, ai chefão, qual chefão coquei, meus meninos? Metam-me aí se a cozer e deixem-se de coisas, deixem-se de coisas, sim senhora. Agora, está aqui assim toda a gente, a pedir para lamber a taça. Querem lamber a taça, meus meninos? Façam! Façam ainda cefado, mas também podiam lamber se cá tivessem, porque esta tacinha está mesmo, bem gostosa e bem deliciosa. Por falarem coisas gostosas e deliciosas, eu gosto sempre de dizer que, há de fazer gostoso, também pode estar aí em casa. Como é que se faz gostoso? De várias maneiras, utilizando a criatividade e a imaginação, mas também utilizando as nossas ervas aromáticas, das nossas aromáticas figuras. Bem, já utilizei a salva-ananás na base do brownie, macerada, mas agora vou-vos ensinar a fazer uma outra coisa. Pegar numa boa o hortelã e trabalhar com o hortelã, fazendo uma infusão. Sabiam que as infusões não têm que ser ao ser em água? Sim, eu sei que muitos de vocês dizem assim, ah, chefe, mas eu quando faço um chá de menta, ou um chá de hortelã, meto a hortelã em água e fico infusionada. É verdade, mas sabiam que também podem fazer o hortelã noutras bases? Temos aqui uma base de leite, e vamos fazer uma infusão diretamente em leite. Também sabiam que, para um prato salgado, podiam infusionar uma erva aromática num bocadinho de azeite. Podemos infusionar, sim, os nossos diferentes alimentos em vários vasos. Para isso, temos que utilizar a nossa criatividade e imaginação para fazer das boas. O que é que acontece? Muitas das vezes, olhamos para um prato e dizemos assim, como é que podemos inovar? Como é que podemos pegar nesse prato que, aparentemente, nós já fazemos todos os dias e dá-lhe assim um toque diferente? Pois bem, é exatamente isto que hoje estou aqui a focar. Utilizar estas nossas ervinhas aromáticas para fazer um doce e vocacionar este doce hoje para o nosso dia dos namorados. A nossa Alexandra Fialho diz, que está a adorar este direto e que vai já comprar uma erva aromática. Pode ir, sim, senhora de minha dona Alexandra e a minha carva 045 que está a falar com a vida gomes a dizer que desta vez é que não lhe escapa. Vai já ao supermercado comprar uma erva aromática. Mas pode não ser no supermercado, minha Ruta Marçal Domingos. Pode ir também à página das nossas aromáticas vivas em que existe uma loja online e que existe um conjunto, uma panóplica de ervas aromáticas, mesmo daquelas que às vezes não estão no supermercado. O que é que isto tudo significa? que muitas das vezes estas ervas aromáticas que não estão no supermercado conseguem dar assim um outro sabor e um outro paladar a vários pratos nossos. A minha Carmen pergunta se a salva-ananás sabe a ananás? Tem um aroma a ananás fantástico. É verdade. Mas sabiam que dentro da salva existe a salva normal e a salva-ananás mas também dentro das hortelãs bem, existe um kit que é mesmo a minha cara. É o kit do chefe. É exatamente o meu kit que é um kit de hortelãs. Sabiam que se forem à loja online das nossas aromáticas vivas podem encontrar a hortelã normal hortelã chocolate hortelã menta hortelã morango hortelã ananás bem, malta há hortelã de 30 mil e uma maneiras e eu como sempre em baixo das nossas aromáticas vivas acabo por mais uma vez ficar surpreendido. Porquê? Porque eu já conheço muitas ervas aromáticas da sua utilização mas no fundo às vezes é importante estarmos numa equipa em que todos nos compreendemos e eu tenho que dizer isto que é no que eu quando gosto de aromáticas vivas sinto-me em casa porque aquela equipa toda que lá está e eu aproveito para mandar um grande abraço para o Nuno para o João para o Gonçalves para o Artur para o Oscar para a Josefina e para toda a equipa que trabalha lá desde o Martim até nas regas das plantas até na colheita até as senhoras a dona Leandina que está lá assim com a coisa a meter os saquinhos todos os dias as nossas ervinhas aromáticas para chegarem frescas até nós é uma equipa espetacular nas diferentes vertentes e o que é que acontece? até o homem no bicho que trabalha no laboratório e que também toca música até 30 por uma linha é tudo uma equipa jovem e eu na minha vertente como chefe de cozinha que adoro cozinhar fico sempre surpreendido quando vou lá falo com as pessoas e descubro é pá existe mais uma variedade depois começam-me assim a falar e eu faço assim que é o meu ar como se percebesse muita agricultura oh oh ai que coisa começam-me assim a falar de processos de inovação que não passam para o cabeça dentro desta produção biológica sempre que é uma produção natural e biológica como é que se consegue ter uma melhor hortelã ai que o hortelã depois quando fica stressada fica ainda mais agitado e frafalhuda e eu assim ai agitadona agora o hortelã fica agitadona ai depois que a salsa fica assim e que o coente fica assado e depois começam-me a falar de que ah malta tenho-vos de contar isto isto quase parece a história do poder de abate-periscos sabiam que a história da do manjericão roxo ah malta vai eu vou confessar isto surgiu de um erro não é de um erro coisa não foi uma esportezinha mas umas sementes começaram a coisa de repente aquilo brotou e saiu ali um manjericão roxo que era uma variedade e de repente aquilo pagou no mercado e hoje em dia é um sucesso manjericão roxo vejam só ah malta a história do lavado de periscos da sopa da pedra e daquilo tudo também acontece nestas ervas aromáticas com força e às vezes uma pessoa até fica assim sem palavras quando houve aquela equipa toda a falar eu sinto-me parte integrante da equipa e aproveito para mandar um grande abraço para toda a equipa das nossas aromáticas que nos vêem e desse lado bem a minha Mónica diz que estamos sempre a aprender pois estamos sempre a aprender e eu digo sempre aprender até morrer oh malta é assim eu conhecia a hortoã da ribeira a dita hortoã normal a pimenta a chocolate agora a hortoã morenho não conhecia epá mas a mágica de todas eu para casa agora não a tenho aqui é a hortoã nanás que até a folhinha à volta da hortoã é amarela bem é muito girar a folha e acaba por ter mesmo um sabor a ananás para além das salvas normal e da salva a ananás acho que muitas vezes por exemplo eu tenho aqui seguidoras que eu sei que adoram ervinhas aromáticas uma pessoa conseguir ter uvazinha ali a ervinha aromática fresca e fazer das boas eu acho que é completamente diferente e por vezes conseguimos ir buscar assim outros sabores para a nossa cozinha agora o que é que eu vou fazer vou-vos ensinar a fazer das boas com a boa da hortoã pegamos nestas folhinhas de hortoã que aqui temos assim bem 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 à mão e vamos começar a cortar a nossa hortoã como deve ser pegamos assim nesta hortoãzinha que aqui temos arrancamos uma folha para a esquerda arrancamos uma folha para a direita é verdade minha Inês Chalbia é verdade minha Inês Bertulo Oliveira vamos aqui assim pegar aqui assim nas nossas folhinhas todas e agora vamos continuar a fazer das boas vamos fazer uma infusão podia fazer uma infusão de uma maneira simples colocava as folhas diretamente cá para dentro mas uma vez que é para fazer um creme e eu quero que este creme seja infusinado mas ao mesmo tempo que ele seja infusinado quero que ele ganhe aqui assim alguma característica do ponto de vista da textura da própria herba aromática pois eu não a vou colar quero que ela liberte o seu sabor lá para dentro então vamos pegar nas nossas folhinhas de hortoã e vamos picar assim bem fino primeiro corte numa juliana para ciselar assim o corte da juliana assim dizemos que temos uma hortoã ciselada ai não que não está ciselada minha menina está ciselada e bem bonita agora vamos pegar neste ciselado e vamos continuar a picar e vamos ficar assim com uma hortoãzinha picada no ponto então vou agora pegar aqui assim na minha outra mãozinha e vou começar aqui assim a picar a nossa hortoãzinha até ficar assim como deve ser pegamos então assim na nossa hortoã e começamos assim a picá-la toda para um lado e para o outro para cima e para baixo para a esquerda e para a direita vamos picando a hortoãzinha toda como deve ser ai não que não picamos picamos meus meninos picamos sim senhora que isto aqui assim é que é picado mandamos a hortoã cá para dentro e agora vamos pegar nas varas ó varas bem isto é quase fazer varinha mágica aqui assim pegamos as nossas varas e vamos começar aqui assim ó lume a envolver e a emocionar tudo quer ver minha vordes brandão venha ver minha menina assim a emocionar a envolver ai não que não envolvemos ai não que não emocionamos e a fazer das boas assim ai com estas ervinhas todas cá envolvidas é verdade quem quiser mais intensidade de sabor pode colocar um caminho mais mas muitas vezes a técnica de infusão ajuda-nos a libertar muito mais aroma e muito mais sabor cá para dentro começamos aqui no quente da nossa placa a envolver assim a nossa hortoãzinha e vamos começar a montar aqui assim a quente vejam o quente na nossa placa bem ligadinha vamos começar a montar assim a acrescer o leite podem colocar leite podem colocar nata podem colocar iogurte podem colocar 30 por uma linha quando ele estiver aquecido vamos pegar agora a aquecer no nosso chocolatinho e vamos derreter também o chocolate não é derreter até eu ficar extremamente queimado mas é derreter até eu umedecer um bocadinho umedecemos aqui assim o nosso chocolate branco aqui assim até ficar assim bem derretido e temos aqui assim que ele esteve a derreter em banho maria o nosso chocolatinho branco e agora sim vamos pegar no chocolate branco e vamos envolver o nosso chocolate branco no nosso leite temos aqui assim o leite vamos envolver o chocolate branco ele tem que estar quentinho ok porque se ele estiver frio além de não derreter vai espessar logo o nosso leite e nós não queremos que ele espesse o leite nem que talhe então vamos agora envolver isto tudo o chocolatinho branco e aqui acaba por ser uma ganache mais alternativa eu tive aqui que fazer um pequeno truque que foi para derreter o chocolate como deve ser derretir o chocolate assim também com um pedacinho de leite para quem quiser mas podem adicionar além deste leite que aqui está um bocadinho às vezes de amido de milho para o chocolate branco vai fazer com que a nossa mistura fique ainda mais firme continuamos aqui assim o nosso leite da panela estava quente o chocolatinho está aqui assim bem derretido e vamos assim envolver mais um xiripi envolvemos para a esquerda envolvemos para a direita envolvemos para cima e o nosso leite uma vez que já leva o amido de milho e o chocolate começa a apertar e começa a espessar pegamos agora neste preparado todo ele deve arrefecer um bocadinho não devem-lo colocar a quente e vamos sim colocar o nosso chocolate para um saco de pasteleiro aqui é assim conforme eu aqui tenho já um creme ligeiramente arrefecido está idêntico eu aliás só esperar um bocadinho este creme que aqui está ainda já vai dar para trabalhar é só esperar um bocadinho que ele arrefeça e vamos conseguir trabalhar no entretanto enquanto estamos aqui assim na conversa da treta já o nosso brownizinho vai cozendo no forno ai não que não vai vem oh meu menino está aqui assim uma cozadura daquelas que vocês até se façam na cabeça venham daí ver minha lisinha branco venham daí ver minha Mónica Manteigueiro venham daí ver minha Josefina Fidalgo temos aqui assim aqui como deve ser ai tão bonito tão bonito assim o nosso brownie de chocolate ele acaba por estar aqui assim bem no ponto minha Agostinha acaba por ficar aqui assim bem saboroso e acaba por ficar aqui assim um browniezão daqueles que não engana ninguém é verdade minha cozinhada da Rosinha está na altura do tirar do forno para ele arrefecer aqui assim com a nossa salva-ananás por cima que está mesmo do melhor que há bem oh minha Manuela pode continuar a escrever e a dizer das boas claro que sim confeitaria claro que sim para parocas da voana pode ir dizendo das boas com certeza que sim agora vamos tirar o nosso brownie do forno e temos que esperar que ele arrefeça um pouquinho para ficar mais compacto então pegamos no nosso paninho e vamos então retirar o brownie do forno sai daqui meu Maninho sai daqui e anda para cá sai daí e anda para aqui sai daí e anda para lá sai de cá e anda para lá pegarmos aqui assim o brownie do forno o que é que acontece eu agora se o for cortar ele ainda está em moço por dentro se eu deixar arrefecer ele vai compactar um bocadinho e é exatamente isso que eu quero quero que ele arrefeça para que fique assim mais compacto aliás tenho aqui assim já um pedacinho do nosso brownie que já está frio bem um decidozinho por dentro e que fica aqui assim mais compacto para dar o mar mais dedos namorados e mais alternativo vou pegar-me um cortador um cortador em formato de coração mi coração te coração aqui assim um coraçãozinho é verdade isto coração que ama não tem idade já dizia o nosso Toy e diz muito bem Toy um grande abraço para ti meu grande amigo Toy um grande abraço para ti mas é verdade claro que um belo coração destes vai servir aqui assim de molde para cortar aqui assim o nosso brownie e vou começar aqui assim a escutar peraí deixa-me só tirar este aqui da frente vou começar aqui assim a cortar o nosso brownie para depois fazer assim o nosso belo empratamento pegamos então aqui assim na nossa forma em formato de coração e vamos calcando o nosso coraçãozinho todo ai minha dona Odete a dona Odete é que tinha razão sempre me disse a dona Odete ai Fábio cuidado com o teu coração ai eu digo sempre a dona Odete você você tem toda a razão e a minha Manuela pede que guardes os raízes destas ervas para ela plantar oh claro que sim minha Manuela se a malta das aromáticas me ouve dá-me uma surra dá-me uma surra bem você veja lá o que é que me quer arranjar dona Manuela não anda depois a fazer tráfico e contrafação de salva-nanás por aí veja lá bem além de eu estar aqui a cortar o meu coração aqui assim este meu brownie coração vejam só tenho hoje que dar os parabéns a alguém bastante especial há uma seguidora nossa que nos está a ver aí desse lado que é de uma terra bastante especial que é Santo Tirso mas essa terra de Santo Tirso ganha uma especial envolvência devido a uma seguidora nossa que lá está é a nossa Carme que eu gosto sempre de chamar Carminho a minha Carme do coração hoje faz anos é o seu aniversário e eu fico muito contente por a minha Carme quem o está a ver desse lado também dedicar um bocadinho do seu aniversário para passar um bocadinho de tempo connosco é verdade hoje faz a Carme e aproveitem todos para mandar um grande beijinho para a Carme e amanhã faz outra seguidora também que bate forte cá dentro do nosso coração que é a minha Juzinha a nossa Juzinha que nos vê normalmente de Coimbra mas que atualmente está em Cuba do Alentejo atualmente desde ontem em Cuba do Alentejo é verdade por isso caraminho do meu coração muitos parabéns um muito obrigado por vir-nos até aqui também neste teu aniversário dar-nos um beijinho e dedicares parte do teu tempo também a comemorar este teu aniversário connosco fico-te grato fico-te sem palavras e no fundo sim podemos dizer que isto de facto é mesmo uma família uma família que estamos sempre todos juntos e todos unidos e até mesmo nestes momentos bem especiais bem para fazer esta sobrevivência vejam só como este brownie depois de frito está aqui assim goloso aqui eu até o apertei um bocadinho no conjugador para ser mais fácil de cortar e agora vamos pegar aqui assim na faca e vamos cortar o nosso coração ao meio bem este brownie está assim mesmo com aquela altura ui mal cozidinho que goloso parece uma música por dentro bem e a minha Angelina pergunta se pode fazer panados de couve de Bruxelas veja só minha menina veja só o que é que eu tenho aqui você não me rouba as minhas ideias que eu já tinha aqui assim umas couvezinhas de Bruxelas para nós fazermos nos próximos dias panados de couve de Bruxelas já falamos minha menina já falamos sim senhora que a mim ninguém me rouba ideias minha princesa estou a brincar nada disso mas já tinha aqui umas couve de Bruxelas a pensar noutras receitas para fazermos agora futuramente e a vermos de fazer mas agora vamos focar ainda na receita de hoje vamos focar na receita de hoje sim senhora vamos pegar aqui assim no nosso brownie que está assim com aquele ar bem boloso está com aquele ar bem delicioso e vamos começar a pegar no nosso creme e vamos começar aqui assim a fazer das boas então pegamos aqui assim no nosso creme sentam só aqui assim o nosso brownie ainda mal cozidinho e vamos agora começar aqui assim a fazer com o nosso saco de pastoleiro e com o nosso chocolate branco aqui assim este pequeno formato vejam vamos fazendo assim este pequeno formato bem geloso bem delicioso e que dá para o menino e para a menina para a princesa e para a Odete para a Cristina e para a Nandinha vamos fazendo assim este formatozão que fica mesmo bem 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 sensualão vejam só assim ai chefe Fábio que que vos disse é verdade pegamos no outro aqui ao bato e vamos fazendo a mesma coisa assim um bocadinho maior vejam só assim oh chefe oh chefe não me faça uma coisa destas meu menino ai não que eu não lhe faço Maria Gertrudes e agora aqui assim ui ai chefe dois corações num só prato é verdade dona Liantina dois coraçõezinhos maravilhosos num só prato bem que coisa linda chefe que coisa bonita que coisa bonita e a minha Liliazinha diz que o chefe está a partir o coração ao meio oh coração partido ao meio ai aquele coração só me faz lembrar aquela noite de verão ai aquele coração bem pegamos agora aqui assim num prato meus meninos agora vamos pegar assim num prato Maria Gertrudes Maria Gertrudes Maria Fernanda Maria Constança e agora vamos começar a acasalar colocamos um coraçãozinho sobre outro coração assim empinamos um sobre o outro às vezes dois corações que estavam separados e que foram unidos por um creme de chocolate branco e hortelã oh chefe que romântico ai que romântico que eu sou agora vamos pegar num fruto vermelho e numas florzinhas vejam só vou aqui ao meu frigorífico oh flores onde é que andam vocês oh flores minha flor oh malta oh malta só me lembro da flor ai aquele meu amor que eu lhe chamava de flor aqui assim um amor perfeito ai se a minha flor é um amor é sim senhora ai flor da minha vida flor do meu coração abrimos aqui assim uuuu aqui assim a nossa flor e tiramos aqui assim um amorzinho perfeito ai estás tão perfeito meu menino colocamos aqui assim um amorzinho perfeito em torno do nosso pratinho ai chefe fábio não aguento eu também não aguento eu também não aguento Maria Albertina um belo amor perfeito a surgir aqui assim às mil maravilhas às mil perfeições vamos colocando isto tudo cá para dentro sobre o nosso prato temos estes amores perfeitos assim e vocês dizem-me assim ai chefe ai chefe fábio será que este amor está mesmo perfeito e eu digo cada um pode ter diferentes amores um amor de brown um amor de boinho e podemos complementar assim como mais uns pedacinhos de bolo cá para dentro para darmos tanto amor a esta brincadeira para darmos tanto amor aqui a tudo aquilo que temos aqui assim à beira e agora sim vamos pegar aqui assim vejam só Maria Celeste veja só aqui com este amorzinho amor perfeito ui chefe ai não nos vai fazer uma coisa destas boa sim senhora aqui assim com vários pequeninos pontinhas três bocadas da vida vamos colocar tudo isto assim a sair está mesmo bom epá e agora e agora chefe agora nunca se esqueçam podia ser a cereja no topo do bolo mas falta o vermelho do amor conforme a nossa linda pergunta se não tem vermelho tem vermelho sim senhora devemos buscar aqui assim uma bela framboesa e agora vejam só vamos assentar assim a nossa framboeja cá por cima pegamos num bocadinho da nossa salva-ananás ai não que não salvas minha menina podemos colocar aqui assim um pedacinho sobre o nosso prato ai que coisa tão bonita ai que coisinha tão gostosa ai que coisinha tão boa e deliciosa e agora a minha Ana Doces diz que o teu coração palpita como uma batata frita palpita sim senhora como uma batata frita palpita como uma cereja embebida o meu coração palpita como uma coisa doidona que aqui temos que a terra habita está aqui assim um coraçãozinho bem bom bem gostoso que dá para o menino e para a mina que dá para a princesa e para o Dete com uma bela sobremesa dona Deolinda e como se uma não chegasse quem quiser come duas quem quiser come três ou quem quiser partilha o seu coração com a sua cara metade sabem que o dia dos namorados não é somente o dia dele ou dela dela com ele ou eu com ela é o dia acima de tudo das pessoas trocarem emoções e afetos e muitas das vezes pode ser o dia das amigas todas se reunirem dos amigos todos se reunirem não é preciso ter propriamente namorados ou namoradas é o dia de celebrar o amor e às vezes o amor há que ser celebrado todos os dias por isso apesar do dia dos namorados é só depois do carnaval que eu aproveito de pesejar a todos um bom carnaval aproveitem mesmo hoje para comemorar também o dia dos namorados com o vosso amor ou com toda a gente que vocês gostem muito aí à vossa volta no fundo as ervas aromáticas as nossas aromáticas também servem para fazer isto servem para fazer das boas e das gostosas e para nós celebrarmos o amor com toda a gente e com todos vocês por isso cheio de amor eu me despeço de todos vocês e tenho que dizer uma coisa bom carnaval sabiam que a Gertrudes diz que já comprou o bilhete para vir cá a dona Gertrudes tinha de viajar tinha de ver os netinhos que estavam fora foi mas ela disse que no carnaval já estava a vir para cá será que este carnaval vamos cá ter a dona Gertrudes a vir cá dar um beijinho será que neste carnaval a dona Gertrudes vai aqui aparecer e vai ficar surpreendida agora com a nossa esperadora será que neste Natal a dona Gertrudes vem cá fazer das boas bem isto é que é assim sim senhora temos a minha paparocas avalana que diz que já anda a comemorar o dia dos namorados há 42 anos e 4 meses e que continua a comemorar durante muito mais tempo um grande brinde ao amor um grande brinde à amizade um grande brinde a todos vocês e este direto teve o alto patrocínio das nossas aromáticas vivas na qual eu sou o grande chefe embaixador utilizem mais ervas aromáticas na vossa vida reduzam a quantidade de sal e de açúcar e no fundo façam uma magia acontecer preservem também o vosso coração da cara metade e se precisarem de alguma boa erva aromática vão até à loja das nossas aromáticas vivas online escolham as diferentes variedades e comprem são boas demais e dão-me para o menino e para a menina para a princesa paudete beijinhos a todos vocês são fantásticos são maravilhosos e são o melhor público do mundo até amanhã alegria com um grande direto bem especial de manhãzinha para todos vós nem que seja a dizer das boas estamos sempre juntos beijinhos até amanhã vocês são maravilhosos são fantásticos e são o melhor público do mundo amanhã às 10h30 seremos todos juntos convidem sempre os vossos amigos e familiares a terem estes nossos direitos em Chef Underscore Fábio Nardino no Instagram todos os dias às 19h vocês são fantásticos maravilhosos e o melhor público do mundo até amanhã alegria já sabem que eu sou o Chef Fábio Nardino e aqui temos a nossa iguaria a pensar no dia dos namorados um brownie de salvo-ananas com um creme de chucato branco e hortelã beijinhos a todos vocês são maravilhosos são fantásticos e são o melhor público do mundo adeus alegria e até amanhã